Bom, rapaziada, aqui é o Palácio Quitandinha. Era um cassino no passado e, pelo que dizem, é um dos únicos pontos turísticos aqui do bairro. Então, vou dar um pulinho lá pra conhecer. Vem comigo! Música Bom, tô vindo aqui pra conhecer, tá rolando uma exposição. Vou mostrar pra vocês. A gente vai dar uma olhadinha. É, voltando no meu tempo de corretor de imóveis. Esse piso aqui, ó, é o Parque Paulista. Isso é um imóvel, valoriza pra caramba. Música É uma fonte. Faça seus pedidos. Uma coisa que as pessoas não sabem aqui do Palácio Quitandinha é o seguinte. Tem apartamento à venda e pra locação aqui. Ou seja, embaixo, hoje, funciona o SESC. E os outros imóveis, né, as outras unidades acabaram virando imóveis de mercado imobiliário. Então, tem uma galera que mora aqui no Quitandinha, na parte de cima, superior. E aí, você gostaria de morar num palácio desse? Vou te dizer uma coisa. Pra locação dá pra encontrar. Mil e oitocentos, dois mil. Música Aí, estamos chegando na terra da piscina. É, eu vi aqui uma pessoa comentando que é a maior piscina do Brasil. Pra vocês terem noção. Música Sendo bem sincero, é grande, é grande. Mas vocês, se é maior, não. Achei funda. Ela tá vazia, né? Achei bem funda. Pode ser a piscina mais funda do Brasil, né? A gente aqui fica de ouvido. A gente aqui fica atento ouvindo. Porque as pessoas estão falando no entorno, entendeu? Aqui é o Jardim de Inverno. Você pisa o granito. Então, o Jardim de Inverno é aqui atrás. Aqui é tipo uma área de... Parece exposição, recriação. Parece exposição isso aqui. E parece exposição com tema como indígena ou africano. Porque tem umas palhas aqui. Vou mostrar pra vocês. Música Sabe aquele tipo de obra de arte que a gente olha e fica matutando o que é isso? É exatamente isso. Eita, tô ouvindo meu eco aqui. Atualizando vocês. Essa exposição tem como objetivo trazer a população da cidade a um pensamento mais brasileiro. Então, por isso tem referência indígena, africana e tal. Porque o que acontece? Petrópolis é uma cidade extremamente eurocêntrica. É uma colonização alemã. A cidade tem cara de cidade europeia. O povo tem a cara de um povo mais europeu e tal. Você saindo da cidade do Rio e vindo da Petrópolis é muito diferente. O povo é muito diferente. Então, aquele lance que você vê a pessoa andando de bermuda, camiseta, descalço na rua, você não vê. Tem um clima mesmo, um misto de cultura alemã com portuguesa e tal. E essa exposição, ela meio que tenta quebrar esse paradigma. Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, olha, habitantes de Petrópolis, vocês não precisam abrir mão das suas raízes, né? É óbvio, tem uma raiz europeia? Tem. A colonização aqui foi europeia. Mas da brasilidade como um todo. É isso aí, rapaziada. Terminando o meu passeio aqui no Quitandinha, trazendo pra vocês. Pediram Petrópolis, tô trazendo Petrópolis. Não é mercado imobiliário, até porque eu não conheço tão bem o mercado da cidade. Hoje eu tenho noção de alguma coisa, mas não tudo. Mas tô trazendo um ponto turístico pra vocês. E... É isso. Valeu? Um abração, até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho